Seja bem-vindo ao meu canal! Se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? E já deixa o seu like pra ajudar o nosso canal a crescer mais e mais. É isso aí! Vamos ao tutorial de hoje que é sobre... Cortando o cabelo sozinha! Dicas e truques, adverte! Peça autorização aos seus pais para fazer isso. Você vai precisar de um pente, uma tesoura, afiada de preferência, e uma chuchinha pra cabelo. Você começa desembarassando todo o seu cabelo, depois joga todo pra frente e desembarassa de novo. E então você prende no topo da sua cabeça. Então você faz a medida que você quiser. Eu geralmente tiro só quatro dedos, porque não mexe no tamanho. E... É muito triste essa parte, né, de cortar o cabelo. Ai, gente, eu não gosto muito de cortar, mas melhor jeito de se livrar das pontinhas. Então, voltando, você tira quatro dedos, que é o que eu tiro normalmente, porque não interfere muito no tamanho. Aí, você joga o cabelo pra trás e ele fica todo repicado. Só que eu, particularmente, não gosto dessa pontona que fica. Então, além de cortar assim, eu vou cortar de outro jeito também. O outro jeito, você vai precisar de novo do pente e da tesoura. Vai dividir o cabelo ao meio, vai desembarassar novamente. Confere se tá dividido ao meio mesmo. Eu faço isso sozinha já tem anos. Eu quase nunca vou no salão. Só eu que corto meu cabelo. Depois de desembarassar o cabelo, você mede mais o tanto que você quiser. Eu coloquei só uns dois, três dedinhos, só pra tirar a pontona mesmo. Isso é triste, cara. Isso dói. Dói na alma, eu sei. Mas é preciso. Adeus! Pontinhas velhas e queimadas. Mesma coisa do outro lado. E você conseguiu. Parabéns. Eu sabia que você ia conseguir. Se eu conseguir, você consegue. Aí você mede pontinha com pontinha, pra ver se tá retinho. E é esse o resultado. Não mexeu muito no tamanho do cabelo. E ficou um corte bem legal. E você mesmo fez, mas legal é isso. Eu já pedi, mas eu vou pedir de novo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo com mais um tutorial. Tchau. Tchau.